Consumidor de drogas pesadas, em janeiro passado, o diário estadunidense The Wall Street Journal revelou que ele usa LSD, cocaína, êxtase e cogumelos psicodélicos. O bilionário Elon Musk deve ter ingerido algo estragado nos últimos dias, algo podre. O dono da rede social X, ex-Twitter, está histérico, babando ódio pelos cantos e obrando babaquices. Após pedir a deposição de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele agora elevou ainda mais o tom e chamou o ministro do STF de ditador brutal, acusando de ter tirado Lula da prisão, que é uma idiotice, e de manter o atual presidente na coleira. Afora as bravatas, que são típicas de um ricaço excêntrico que esbanja arrogância e burrice, ele voltou a ameaçar descumprir as decisões da justiça brasileira, que solicitou o bloqueio de contas que disseminam fake news e pregam ódio e violência nas suas plataformas, pregam o golpismo e outros crimes. Em postagem, na segunda-feira, dia 8, Musk atiçou. Por que o parlamento brasileiro permite a Alexandre de Moraes o poder de um ditador brutal? Eles foram eleitos. Alexandre não. Jogue-o fora. A atitude desse expoente da extrema-direita internacional, apoiador do fascista Donald Trump e do capitão Jair Bolsonaro, com quem inclusive entabulou algumas negociatas suspeitas, sinistras, esse ataque representa um atentado à soberania nacional. Até agora, ele foi incluído no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura as milícias digitais e teve fixado uma multa diária de R$ 100 mil para cada perfil criminoso reativado no X. Para vários juristas, Elon Musk merece uma punição ainda mais exemplar por atentar contra a soberania do país, contra as leis do país. Cresce o consenso, por exemplo, de que é preciso, é urgente, regulamentar as big techs, que se acham acima das legislações nacionais. Como aponta Jorge Messias, advogado-geral da União, a AGU, as big techs precisam prestar contas e respeitar a legislação dos países onde operam. No Brasil, a liberdade de expressão é sagrada, mas não existe imunidade digital para cometimento de crimes. Somos pacíficos, mas sabemos defender com altivez a nossa Constituição e as nossas instituições democráticas. No mesmo rumo da defesa da soberania nacional, Carlos Afonso Souza, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que a atitude de Elon Musk consagra um movimento político do seu dono, que parece querer usar o caso brasileiro para impulsionar uma visão política. Por mais que possam existir exageros nas ordens direcionadas às plataformas, não é dado a agentes particulares decidirem cumprir ou não ordens judiciais de um país. Para Francisco Brito Cruz, diretor da Internet Lab, a suspensão dos bloqueios das contas do X deverá ter uma resposta dura do Supremo Tribunal Federal. Aspas, o Brasil tem o histórico de não se resignar e de comprar as brigas com empresas de internet que resolvem bater de frente. Ao que parece, a briga vai escalar com consequências importantes para os usuários, que não tem nada a ver com isso. A repercussão do episódio pode até aquecer, reaquecer o debate regulatório sobre as plataformas. Afirma, referindo-se à votação do projeto de lei 2630, a pele das fake news, que cria regras para as big techs. Vamos ver o que vai rolar. De concreto, o que tem é isso. Elon Musk deve ter consumido, deve ter cheirado alguma coisa podre, e resolveu atacar a soberania do país e esbravejar contra as instituições democráticas do país. Não dá para passar pano, não dá para fazer de conta que não ocorreu nada. Isso é um atentado à soberania nacional e merece uma resposta dura, altiva. Não dá para ser que nem os bolsonaristas, os patriotários, que batem continência para os Estados Unidos e batem continência agora para o Elon Musk, chamado pelo próprio Bolsonaro de mito da liberdade, desse fascistoide, esse autocrata, esse bandidinho do X e de outras empresas.